Meu coração, não sei porquê Tá-te feliz quando te vê E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo E mesmo assim, foges de mim Meu coração Não sei porquê Tá-te feliz Quando te vê E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo E mesmo assim, foges de mim Ah, se tu soubesses como sou Tão carinhoso E muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos seus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim então Serei feliz Bem feliz Serei feliz Bem feliz Serei feliz Bem 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 feliz Tchau